Bom, ele se protege com as malas, então a gente tem que dar aqueles dois pulos que a gente aprendeu. E aí pessoal, aqui é a William, sejam muito bem-vindos ao canal YouPlay. Trago aqui de volta agora a nossa série do Luigi Dimension 3, da Nintendo. Eu trago aqui o segundo capítulo, a segunda parte. Para quem não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima no card, para você não ficar de fora do que acontece aqui dentro do canal. E se você ainda não é inscrito, peço por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para não perder nada. E não hesite também em deixar os seus comentários, tanto aqui embaixo no YouTube, ou então me siga também nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, do Facebook e do Instagram. Então, sem mais enrolação, bora dar continuidade a essa gameplay aqui do Luigi Dimension 3, que vocês não podem perder. Esse jogo tá fantástico, se você ainda não jogou, você precisa jogar. Então, bora lá. No vídeo passado, a gente resgatou esse doutor aqui, malucão aqui, do quadro, né? A gente conseguiu achar um poder novo, para poder tirar ele do quadro. Já nem me lembro qual era o poder, vamos ver. Ah, já nem lembro, acho que era o X. Ah, pois era o X, era esse poder aqui, onde fica meio azulado. Conseguimos resgatar ele, agora vamos dar um jeito de ir até na garagem, onde a gente pegou um item lá para poder a gente chupar a nossa mala. Foi uma coisa assim que aconteceu. No caso aqui, ele tá dizendo que precisamos pegar o elevador para chegar até a garagem. Tá, vamos ver se a gente consegue. No caso aqui, eu vou aspirar aqui esses cartazes. Aqui está com a minha foto. Porque eu acho que debaixo dele deve ter dinheiro, alguma coisa assim. Sabia lá, tem moeda, algumas... Algumas notas. Vamos ver se a gente consegue, então. Bom, ele tá perguntando se isso é dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, isso é muito importante. E sei eu também, preciso de muito dinheiro para pagar as minhas contas. Vamos então acessar o elevador. Bom, tá faltando botões ainda. Nossa, tantos de botões que faltam ainda para a gente subir. Botão B1. Temos que apertar o botão B1. Que eu acho que vai dar lá na garagem. Eu vi alguns dos seus amigos no 2F. Bom, beleza. Ele tá dizendo aqui que viu... Talvez... O Mario... Ou os Toads, não sei. No 2F. Bom, agora que temos o poder novo de revelar... Vamos andar por aqui. Vamos ver se revela alguma coisa. Ah, pois, foi o que eu disse. Olha aqui. Se a gente conseguir tirar ele do quadro, a gente também consegue tirar outras coisas dos quadros. Com esse novo poder que pegamos. Será que é aqui? É aqui mesmo. Aqui era a garagem onde a gente tava. O Luigi, deixa de ser medroso, cara. O Luigi, deixa de ser medroso, cara. Bom, ele se protege com as malas. Então a gente tem que dar aqueles dois pulos que a gente aprendeu no jogo passado, né? E aí, a gente consegue tirar ele de perto da mala. Aí só assim conseguimos puxar ele. Esse cara tá cheio de dinheiro aqui. Vamos lá. Beleza. Conseguimos capturar... Esse fantasminho aqui. No caso, ele soltou dois... No caso, ele soltou dois botões aqui. É, o 1 e o 5 do elevador. Vamos para o meu carro para conseguir alguma coisa interessante que eu tenho para mostrar para você. Então vamos lá, então, para o seu carro. Que eu preciso ver. Preciso dar um upgrade aqui no meu aspirador de pó. Que geringonça é essa aí? Sem ti, você só tem um dente também, cara. É, fecha essa boca aí, Luiz. Fecha essa boca que o cara é um gênio, mano. Beleza, agora aqui tem tipo um... Um laboratório agora aqui... Na garagem. Bem-vindo ao meu laboratório. Aqui tem, entre outras, invenções brilhantes. É um laboratório portátil. Não, tá bem. Ah, tá bem, tá bem. Eu tô falando portátil, não quero saber. Eu quero saber de upgrades. Tá perguntando se eu quero saber o que ele está fazendo nesse hotel. Bom, no caso, ele está tentando capturar aquele rei fantasma. Aquele gordão do início. E também tem como a gente colecionar fantasmas. O que foi o que ele disse agora há pouco, eu acho. Não esqueça de salvar os seus amigos, família. Daria a você a minha grande invenção agora. Pegue isso, a Virtual Box. Então, me dá essa Virtual Box aí. Parece um VR, né? Um VR que ele acabou de dar. Temos que apertar o Start para poder acionar essa VR Box. Elevador Tracker. Dentro do elevador para mim. Temos que instalar esse dispositivo no elevador. Beleza. Agora aqui, é como se fosse a nossa checkpoint. Temos aqui fantasmas. A gente já batalhou. e esse aqui foi o nosso primeiro boss, o primeiro boss que enfrentamos. Eu não achei tão difícil assim. Tem vários bosses ainda para a gente colecionar. Sem dizer que lá também tem gemas e tudo para colecionar. Então, beleza, eu quero explorar o hotel, quero vazar daqui. Então, vamos ter que voltar, voltar lá ao elevador. Opa, está cheio de aranha agora aqui, cara. E aí Bom, com flecha a gente consegue matar as aranhas e elas transformam em notas. Oh, meu Deus, a aranha está me mordendo aqui, velho. Beleza, vamos ao elevador. Beleza, está instalado o dispositivo no elevador. Beleza, está instalado o dispositivo no elevador. Agora, tipo, ele consegue fazer um mapa entre os corredores agora, através desse dispositivo. E agora conseguimos usar aqueles botões do elevador que pegamos do fantasma. Se não me engano, foi o número 1 e o número 5 que pegamos. É isso mesmo. Está falando que podemos usar aquele óculos virtual que ele nos deu. É só apertar o Start. Vamos ver então. Deixa eu apertar o Start. É, aqui, está lá o mapa, né, ali onde estamos, para não nos perdermos. E ali está o mapa de cada... No caso aqui, estamos no B1. O mapa do primeiro andar e do quinto andar. Mas, beleza. No caso aqui, vamos no primeiro andar ver o que que tem. Eu acho que o primeiro andar é onde estávamos, não? Não me lembro. Vamos então para o primeiro andar ou não dá. Ah, ele está mandando usar mesmo aquele VR e usar esse Hotline. Por que que eu quero falar com ele aqui, gente? Com essa língua aí de tupi-guarani que ele fala, não faz sentido nenhum. Falta lembrar que o meu inglês não é bom. Por isso que eu meio que vou passando e o máximo que eu conseguir entender eu repasso aqui. Vamos ver se conseguimos ir ao B1. Agora sim, conseguimos ir ao B1. Vamos lá. O jogo está bem bonito, cara. Está caprichado esse jogo aqui. Eu gostei. Vamos então sair... Ah, esse lugar é onde estávamos ontem. É onde estávamos. Vamos aqui nessa porta. Não sei se... Ah, no caso foi sim. Já conseguimos, hein? Passamos por esse lugar. No vídeo passado. No caso, vamos ver se a gente consegue. Ainda não conseguimos. Pô, que legal. Pera aí. Tem como... A gente joga algum desentupidor nas coisas e ela agarra. Mas no caso aqui, ela não agarra nessa porta. Vamos ver se aquele poder novo nosso... Ativa aqui a porta. Não, não conseguimos ter acesso à porta. Mexemos aqui, ó. Conseguimos abrir aqui uma porta. Uma passagem secreta. Beleza. Temos aqui uma pedra. Bom, conseguimos uma pedra nova. E vamos fazer uma limpeza aqui, porque... Vai que sai alguma coisa de importante, né? Aqui dessa bagunça. Mas eu acho que não estamos com sorte. Não há mais nada. Foi mesmo só a pedra ali. Vamos continuar. Vamos agora. Opa. Fantasmas. Meu Deus. Pera aí. Pera aí, fantasma. Beleza. Conseguimos derrubar eles. Vamos... Isso foi onde a gente estava. Na outra... Outra parte do jogo. Não conseguimos acessar essa parte ainda. Bom, essa parte é onde pegamos o poder novo. No vídeo passado. Agora eu não sei aonde devemos ir. É, talvez eu acho que deveríamos voltar para o laboratório, não? Não, ainda não conseguimos voltar ao laboratório. Bom, se não podemos avançar por aqui, então... Se não podemos avançar por aqui, então... Então vamos voltar... E tentar entrar no elevador. Talvez lá no A5 temos... Temos acesso no A5. Vamos tentar ver... Se conseguimos encontrar lugares novos. Vamos lá. Vamos ao A5. Beleza. Temos acesso ao... O... O... O quinto andar. Vamos, Luíde. Vamos, 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 cara. Temos quase chegado. Bom, esse é o quinto andar. Vamos ver aqui. Vamos encontrar aqui. Ah, Luíde, deixa de ser medroso, cara. Vamos. Bom, essa aqui é uma nova parte do mapa. Opa. Bom, é um daqueles óculos que o cientista nos deu. Aperte o Y. Smooth face. Não sei o que quer dizer isso. Vamos ver. Mandou apertar o Y. Ah, pois. Para usar aquele poder. Caso a gente venha ver algum fantasma, né? Que está em oculto. Bom, beleza. Agora aqui... A gente consegue acertar esse desentupidor. Mas eu acho que o Luíde ainda não tem força sozinho para puxar... Aquele... Aquele sofá ali, né? Opa, dinheiro. Vamos fazer a rapa. Cai até barras de ouro, cara. Opa, tem uma barra de ouro aqui, perto do elevador. A não ser porque o Luíde não anda mais rápido. Eu acho que ele anda muito lento. Não tem como fazer ele correr mais rápido. Não. O carrinho só andando sozinho, cara. Entramos num quarto. Vamos fazer aqui a limpeza nesse quarto aqui. Vê se que a gente encontra. Opa, saiu algumas notas. E ali só tem pó. Aqui teve uma mão para nos assustar, como sempre. Opa, puxamos o lençol da cama também. Saiu outras notas. Vamos ver aqui no banheiro se temos acesso. Temos acesso aqui ao banheiro. Opa, peraí, tem como puxar isso. Patinho de borracha. É, eu acho que... Eu acho que aqui não vai ter nada nesse quarto. Não tem nada nesse quarto. Vamos então para os próximos corredores. Vamos ver essa porta. Opa, outro quarto. Está cheio de rato aqui. Nossa, velho. O rato pulou do nada. Mas é óbvio que vai dar rato. Tem ali pão no chão. Tem um monte de comida para o chão. Vamos fazer a limpeza, Luigi. Vamos fazer uma limpeza. Já que você trabalha na companhia de lixo do jogo. Porque o seu papel é pegar um aspirador e aspirar tudo que tem pela frente. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui na gaveta. Outra mão para nos assustar, como sempre. Opa, um rato de ouro, cara. Nossa, um rato dourado. Dá o tanto de dinheiro que ele deu. Aí sim, hein, mano. Esse rato ajudou a fortalecer agora. Bom, aqui não tem nada. Vamos ver aqui. Bom, isso não quer abrir por conta própria. Então, a gente abre a força. Pô, que legal. Era um guarda-roupa secreto. Tem outra aranha ali à frente. Legal. Vamos ver. Vamos aspirar essas roupas aqui. Ver se encontramos alguma coisa. Bom, não tem nada. Agora vamos usar aquela luz especial nossa para tirar aquele dinheiro do quadro, né? Beleza. Olha só isso. Bom, aqui parece que foi um lugar secreto, né? Que entramos. Foi um lugar... Oh, tem outra porta aqui. Vamos ver se tem acesso. Ah, aqui é a outra parte do banheiro do jogo. Vamos... Dar um jeito. Opa, vamos puxar isso. Vamos ver se conseguimos. É. Vamos puxar isso. Vamos puxar tudo, praticamente, né? Vamos abrir aqui também a... Opa, sai. Um rato aí de dentro, voando. Que isso, ratão. Será que quer fazer surpresa para mim, mano? Vamos ver se a gente revela alguma coisa secreta aqui. Não. Não tem nada mais aqui nesse quarto. Vamos, então, dar continuidade aos outros quartos. Bom, não tem nada aqui. Vou aspirar. Opa, tem aqui uma... Não dá para tirar por quê? Vai ter uma pedra ali, cara. Ah, não tem como, velho. Dar uma... Não, não tem como. Mas dá uma passagem aqui... Onde tem um fantasma escovando os dentes. Porque o fantasma escova dente também, agora? Vamos... Bom, beleza. Vamos... Tá, continuidade aqui. Bom, como sempre, só para me assustar, só para assustar, né, Luidão, esses brinquedos aí, eu acho que não vamos conseguir ter acesso a, não, vamos ter sim, consegui atingir aqui a mala, beleza, agora vamos ter acesso ali, aquele banheiro ali, vamos, vamos entrar aqui, vamos ver o que nos aguarda, aqui é onde estava aquele fantasma escovando os dentes, só vamos aspirar tudo, mais dinheiro, vamos lá, vamos, vamos ver agora, o que vai ter aqui de interessante, pelos vícios ainda, só tem coisa para assustar, não tem nada também nesse banheiro aqui, não vi nada de interessante aqui, a gente consegue soprar também, ah, conseguimos soprar aqui, ó, do lado ao contrário, começou a ligarmos ali a torneira, mas não sei para que que serve, aconteceu nada demais, achei que se ligasse ali o chuveiro ia acontecer alguma coisa, com outro quarto, sem nada, opa, fantasmas, oh, que susto, esses são fantasmas, fantasmas domésticos, fantasmas empregados, ou empregadas, não sabemos, bom, já era, não foi tão difícil assim, acabar com esses fantasmas, bom, temos aqui o quarto 507, oh, esse quarto aqui está mais diferente, está em reforma, esse quarto aqui, ai meu Deus, saiu ali uns morcegos, morcegos de ouro, mano, quando eles aproximarem, dá aqueles dois pulos, nos morcegos, que você consegue espantar eles, o morcego um pouco, ai você solta o flash na cara deles, bom, beleza, passando nos morcegos, conseguimos mais um dinheiro, vamos explorar mais ainda esse, opa, peraí, não dá para puxar isso, olha, dá para puxar aqui, ó, beleza, a cama, era a cama ali, deu para puxar, saiu mais dinheiro, opa, tem uma porta aqui secreta, opa, não é porta não, é um guarda-roupa secreto ali, mano, saiu um monte de corações, não era o que eu realmente queria, queria mais dinheiro ou um diamante, ele está mandando a gente acessar aquele óculos virtual que ele deu para explorar o mapa, onde passamos já, mas eu não estou me importando com isso, estou só explorando os quartos, né, aqui junto com vocês, para ver o que que a gente encontra, olha que legal, aqui é uma passagem secreta, cara, aqui ó, aqui atrás da gente, não é atrás da gente, depois conseguimos, uma passagem secreta, olha, eu estou vendo ali um, um diamante, cara, legal, tem um dispositivo aqui, ah, está fazendo sair notas ali pelo, essa beleza, a gente vai ficar mais rico ainda, agora uma coisa é como que eu vou fazer para pegar aquele diamante, cara, é mesmo assim, ainda não, até uma passagem, abrimos uma passagem aqui ó, isso, conseguimos pegar o diamante, estava aquele baú na frente, beleza, vamos aspirar, com as moedas ali, com as moedas ali bugadas na parede, estou tentando pegar, não consigo, ou seja, as moedas praticamente, estavam bugadas ali, bom, esse quarto aqui, conseguimos pegar um diamante, vamos continuar, olha ali no mapa, tem um ponto de exclamação, acho que é um lugar onde devemos ir, aqui, deixa eu explorar mais aqui ó, tem um dispositivo, opa, esse dispositivo dá um monte de barras de ouro, caramba, essa mansão aqui é melhor que um banco, velho, bom, outro coração, bom, beleza, não tem mais nada aqui, vamos então, entrar nesse quarto, aí nesse quarto aqui tem um fantasma grandão, um fantasma da limpeza, a maleta que o cientista procura, precisamos dessa maleta, e aí ela comeu a maleta, beleza, vamos aqui ver o que a gente consegue pegar, nesse quarto, depois vamos atrás daquele fantasma, geralmente quando você solta o desentupidor aqui, de, como é que é, esses desentupidores aqui, aonde ele agarrar, quer dizer que dá para você puxar as coisas, entendeu? bom, beleza, vamos ver, olha aqui no colchão, tem alguma coisa debaixo da cama aqui, só vê algumas notas, não tem como a gente subir em cima da cama, bom, de novo, o doutor está ligando para nós, enchendo o saco, eu não quero falar com ele, pô, mais dinheiro, parece o Silvio Santos jogando dinheiro, isso mesmo, se calhar isso era uma antiga casa do Silvio Santos, olha, tem como a gente acessar lá fora, vamos ver o que tem lá fora, ah, que legal, tem como a gente dar uma, oh, caramba, apareceu um fantasma aqui, velho, olha, esse fantasma é diferente, é um fantasma de cristal esse aqui, ah, e ele nos dá uma pedra também, uma pedra de cristal, legal, vai, Luigi, larga isso, cara, bom, vamos dar continuidade, temos que procurar aquele fantasma, bom, Luigi, para de ser cagão, cara, manda um flash nesses fantasmas aí, mano, e aí a coisa mais simples do mundo, cara, você está com medo do que? esse respirador que eu aí, ele é muito potente, velho, beleza, mais fantasmas destruídos, assim que conseguimos passar ali, que eles tinham bloqueado a passagem, enquanto não matar eles, não tem como a gente avançar, agora vamos então, procurando ali em cima no mapa, ah, milagre, agora ele está correndo, pá, onde ela foi agora, mano? ela está dentro de algum quarto, deixa eu apertar aqui na, nos óculos virtual, nossa, que cara chato, ele toda hora aparece, eu não quero falar contigo, mapa, é, no mapa aqui não está mostrando aonde o fantasma está, então eu vou, entrar no quarto, anterior de onde a gente estava, é, vai ser esse aqui, para ver se ela está aqui no quarto do lado, é, ela está aqui no quarto do lado, ah, entendi, temos que jogar, o desentupidor ali na maleta, ela foi para o outro quarto, bom, temos que derrubar ela e pegar a maleta, gente, não tem como, de novo, mano? Ah não, velho, esse cara é muito chato, esse doutor aqui, já é a quarta vez que ele me liga, com o quarto seguinte, olha ela lá, ainda ela tem 60 de vida ainda, vamos ao próximo quarto, bom, você não parece tão difícil, é só jogar o desentupidor, na onde ela engoliu a maleta, já era, legal, conseguimos sugar ela, pega a maleta, vamos dar o fora, e também com isso ganhamos, outro número, outro botão do elevador, ai, esse doutorzinho chato cara, que boneco chato, bom, temos que ir até o elevador, agora eu não sei, ah, o elevador está por aqui, beleza, eu vou, entrar agora, aqui no elevador, ah, pessoal, vou parar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande, eu vou, encerrar por aqui, se você gostou, dessa série aqui, do Luigi Dimension 3, se você acompanhou até aqui o final, eu agradeço, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, e, até o próximo vídeo, e fui! tchau!